salve salve meus gamigolinos mais uma gemeliste começando e sem muita enrolação dale papai piste verde em homenagem ao lipton já que ele ganhou as duas últimas playlists minha tamo junto lipton s2 lipton live sem camisa tinha falecido sou 7 tinha falecido dvp só as hashtag bosta né mano pro quem vai escolher o lipton vai pro tri o lipton vai pro super o nome da corrida é corrida de pital meu deus é um fã boi do lipton achamos gente eu fiquei meio longe das corridas eu não vou correr naquele nível alto de sempre vai correr no nível mais apurado vai correr no nível mais apurado agora no jacks roly sc1 sc1 mandar parar de fumar é o caralho quando parar de bater uma bronha e se ele falar pra você no fap eu vou botar uma pt de gente a gente nossa esse carro é muito ruim ruim nada só que o kadok não ta ai eu vou fazer o lugar dele tem que achar que esse carro tem uma final melhor do que o do nero uma final? final de copa do mundo ai meu boneco ta tremendo ali dentro gente ta passando mal ele ta dançando dromedar ai esse carro vou largar lá atrás em todas faz muito tempo que a gente não cove esse carro né ele é ruim exato caralho não lembrava como se ele erava como que freia esqueceu que de chubushi freia 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 opa mas ensina pro jacks não 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 foi sem querer calma colonna calma você vai com deus como que você vai com deus quero ver você jogando o battle royale do forza colonna não é isso que eu quero ver é é bom ele é bom pra caralho ai é bom e legal mano é bom é muito bom ai bosta ai eu vou explodir alguém explodiu fui eu cai de bico mano eu queria muito gostar do forza horizon 4 com baita jogo não o horizon é muito melhor do que o motosport ele é maior mas eu não gosto é que morreu não não mas o battle royale não é no horizon não ué é sim é sim é sim nossa senhora ainda ficou de frente né cagado pô ai bati no aqui tem aqui tem tem um negocinho lá tem um negocinho lá mesmo né sim pô Eu passei atentamente Atentamente ali. Atentamente ali. Atentamente, vá! Ainda um guri, vá! Ops! Ai, foi mal, Totó. Os mesmos criadores de futebol, atentamente. Caralho, tá muito perigoso aqui. Perigosíssimo. Eu vou entrar! Ai, minha bunda! Hum... Não botei espaço, né, cara? Boa batera! Ai, caralho, né, cara? Ah, sim, sim, sim. É que eu vi o Jeff... Ai, droga. Não passava nem dois, né, cara? Foi tentar passar três na rampa, aí azedou, né? Eu vi só o Jeff caindo. O Ryash caiu também. Claro que o Ryash caiu. Ih, é que eu só vi o Jeff. Eu caí muito mais que o Jeff. Entendi. Física básica, cara. Caiu da mesma altura, os dois caíram mesmo. Caiu bem mais. O chão pra você é mais baixo? É, pode ser. Você pode ir direto pro chão e ele pode bater em alguma coisa antes. Mas ele não caiu mais. Caiu na mesma altura. Diretinho pro Anderson. É, exato. Ah, mas então... É isso ou não é isso? Falta pro pai que tá chegando. Falta pro pai que tá chegando. Caralho. Falta pro pai que tá chegando. Foi, todo mundo foi. Tem que ser um pouquinho antes, né? É, esse checkpoint... Não vou totalmente. Tá vendo, colono? Por isso que não pode elogiar aí, ó. Descerra, descerra. Tem que esperar. Pariu, velho. Nossa senhora. O que aconteceu ali? Hum... Hum... É. Tá de boa, tá de boa. Ih! Tá meio escuro, colono. Luz alta. Ah, não! Vai dar merda, atacou. Meu Jeff! Nossa! É, eu também tô segurando aqui pra não bater nele, mano. O Jeff ficou no... E Jaylen. Eu vi que era esse de porteiro, mano. É, só o primeiro, cara. Não, mas... Maria José! Tá dando bom, tá dando bom. Ok. Controlado. Eita, porra. Capotei sem perder velocidade, sabão! Capotei ele! Nossa! Eu tava muito rápido, galera. Deu bom, deu bom. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Não, é que eu achei que eu tava devagar demais ali. Vou passar em cima, Marcio. Verde. Não, é porque sabe que tem portes que estão melhores. Sim, sim. O preto é a única que fica menos pior. Tô vendo. Futebol, futebol, vai. Futebol! Futebol! Futebol ousado. Futebol ousado. Não sei que manobra é essa, não. Faco! Tô indo e rezando pra cair em pé. Morri. Morri. Caralho. Nossa, linda, linda! Caralho, mas alguém tirou muito mais ali do que deveria, velho. Foi. Ah, isso aí faz parte da arte também, mano. É um conjunto. Faz parte. Você não tá voando, você tá caindo com o estilo. Perdinha, modão. Faz merda, eu te imploro. Ó, tô na esquerda aqui. Ah, quer ver que eu vou perder? É feio. Ai, meu Deus. É feio. É feio. Foxte. Uh. O modão tá meio maluco aí. Ai, colono, eu tô segurando. Ai, Wander. Por sorte, tá de noite, ó. Tem ninguém na praia. Calma, Márcio! Aí, ó. Tá vendo? Mas foi sem querer, cara. Eu peguei. Foi mal, Jefferson. Perdão, cara. Foi mal, Wander. Eu peguei o voo, mas... Ih, apareceu os pedestres. O que é que eu tava na praia? Cara, muito escuro. Ih, Wander, inacreditável que nessa noite... Pau no cu da praia. Meu Deus. Meu Deus. Pau no cu da praia. Pau no cu da praia. Ai, bosta. Não, que eu peguei teu vácuo batendo batendo. Ah, você me deixou em último. Foi isso que você fez. Ah, foi boa corrida até. Só aquele checkpoint. Só aquele checkpoint. Só aquele checkpoint. Só aquele checkpoint. É que tem uns carros que passam por cima do pedestre de boa. Tem uns que você bate e o carro para. ir embora. É um. Tem uns que cuidar. É um. Opa. É um. É um. Muito bem. É. Daí. Tem uns que eu vou. rock, é uma perna do japonês bem fininha eu ia falar que é um pelo tamanho do tênis é um sneaker head bem magro o japonês tem umas batatona o japonês tem umas batatona o japonês é fortinho, é gostoso salve, salve meus gamigos nesta pista vocês irão fazer altos cruzamentos aéreos, então muita sorte quando forem entrar no primeiro tubo façam a fila ou vai dar ruim andem no meio do tubo e tem um freio que é importante por mais que não pareça quem quer escolher só temos super o colono, esse desenho aí é a sua machadinha de ficar imortal vem me atira, me atira vamos de muitas opções chá 21 chá 21 chá 21 aqui tá friozinho aqui tá 15 graus 14 graus 14 graus aqui então, tá quente? não vem com papo de gaú não, não, não 14 graus 14 graus você vai lá pra praia vai tomar chá 21 tá quente tá sacanagem é, pega na minha boa isso aqui é de curitiba gente opa é que eu tava trocando a câmera cuidado, freia muito aqui que aqui é perigoso Zer é, é o marco meu deus olha lá, barra que choco como ele vai é isso é isso ai meu deus mentira ele falou que vai ter encontros aéreos é, vai vai é, ele fez a liston olha, liston não Wanders eu te morrei, hein nossa, o que que eu tô fazendo? eu te levei pro próximo cruz eu sou fio reto é um peito hum, eu vou sair já saí tá aqui, me pariu, cara GG eu bati no invisível hum, eu fui por cima também não, não, a gente que quei no fundo poxa, vocês foram, todo mundo entrou no tubo? eu fui por cima, essa porra não, realmente eu fui por cima, mas você pode pegar o buícho, que é bom ir por cima mas depois você não tem que responar não pegou não, não pegou não eu tentei pegar dá uma desembicada no carro que você cai dentro nossa, a luz alta aqui é pôde a luz alta aqui é pôde tô muito atrás agora nossa 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 caralho nossa, explodiu, mano eu tô muito em último agora, mano eu tô muito em último agora, mano caralho, o God sai ai 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 nossa, eu marquei tem vários cruzamentos doidos você lembra o que ele falou? cruzamentos doidos meu Deus, já agradeço ai já agradeço ai, já agradeço ai, rapaziada obrigado, obrigado você tem que solta ai embaixo, cuidado mas vocês estão se batendo ai ou não? isso é velocidade de monstro aqui na frente não ele falou que tinha vários cruzamentos já teve pô, pra caceta mas ninguém se viu ah, entendi manobrei ele manobrei ele, manobrei ele manobrou ele nossa, eu tô muito atrás me fudindo aqui não calma, velho eu não fiz nada eu não fiz nada perdi ele, né nossa, achei que ia bater perfeito, hein a gente vai ter que se lamber muito é, eles não tão longe não, cara então vai acabar agora é, mas a coisa já vai terminar ah, já é ponto, ponto eita, rolou doideira rolou doideira rolou doideira rolou doideira, rolou uma doideira muito doida não, perde mais uma das pessoas mais burras que eu já conheci na história da burrice como que pode ser tão burro, velho? é muito burro cara, ele nem montou uns três checkpoints antes, velho não, não, não oxe, não é aqui, não é aqui foi em cima do penúltimo mas foi muito antes era muito antes do final da corrida, Jeff não, era muito antes mas era o penúltimo checkpoints eu achei que tinha acabado naquele último checkpoints antes de entrar o último não, foi no penúltimo mas é que a distância entre ele e o último se fosse o último, Jeff, eu não ia passar em gol idiota ali por você, mano mas você falou assim pra mim ah, é, você vai me passar aqui, vai ganhar aí quando eu fui te passar, você já jogou o carro pra cima de mim eu falei, putz, será? não, não joguei, eu vou te dar a passagem, pô e aí eu pensei, será? e depois você me passou aí eu falei, putz, ele vai ganhar eu pensei que aquele checkpoints ali era o último quando eu ouvi você girando eu achei que ali acabava também eu achei que ali acabava, mano não, eu pensei que fosse o último checkpoints eu vou retalhar da mesma forma vai, retalha, retalha em contato não, ali tinha até cara de linha de chegada, mano mas só olhar no mapa, não era o último checkpoints na frente também, tinha nada aí mas aí tá focado no retrovisor no maluco mandando as digitais não, mas eu achei que o penúltimo era o final também eu achei que o penúltimo era o final também é porque ele era bem em cima do grid de largada noção de jogo é o Bart tentando chupar o próprio pinto é o Bart tentando chupar o próprio pinto é um motor de barco, cara é uma cobra uma cobra uma cobra o que? mas ele tá com gravidão ou é um barco sereia então vocês querem um barco sereia? é um motor de barco isso aí, cara é um camarão é um camarãozinho é um camarãozinho uma cobra por cabeça de camarão tem até um rabinho do camarão ali, velho salve meus gamigulos sejam bem-vindos a mais uma piste e nessa vocês irão escalar altos prédios mas relaxem, nada difícil não e Márcio freia pelo amor de Deus e agora só vamos quem quer escolher? eu escolho, eu escolho eu escolho Wanderson de Paula Wanderson de Paula só tem super não, Arthur esse desenho não é o cu do Van Depp, Arthur obrigado pela... beleza, cara é... tá, só tem super, vambora tamo nas águas de março tamo nas águas de março tamo nas águas de março aaaaah T20 pelo amor de Deus freia, tá tem que frear ok T20 o perfil no twitter lá já tá escrevendo assim ó não qual é o carro? coragem T20 T20 calma desespero tem que pensar mas podia ser o intestino do Van Depp agora eu pensei o desenho podia ser o teu intestino do Van Depp deu cheio de voltinhas beleza é que só o dele é cheio de voltinhas o nosso é real eita fogos que coisa linda aqui já é o primeiro ponto de freio, março tá feliz com... aqui na frente, aqui ó é a primeira cena depois de aniversário é o que faz mim, medíocre é meio medíocre é meio medíocre caralho medíocre é mediano é medíocre uuuh também é mais forte que coisa linda é exato pois é é medíocre especial tá mas eu sempre usei o medíocre como tipo não tem ruim então mas é coisa de brasileiro o colô caiu o colô caiu o colô caiu eu fui embora eu nem sabia pra onde ia ir mano ai meu filho eu vi o prédio eu vi o prédio também eu entrei a entrada na verdade tá mas medíocre aqui é tipo algo muito muito ruim né cara então é assim é no brasil eles zunam mais assim mesmo é mas na gringa tipo você fala medíocre é mediano mesmo ai meu deus medíocre é uma palavra legal é aqui no brasil é bem ruim medíocre é tipo é eu chamei o time corinthia de medíocre eu chamei o time corinthia de medíocre eu chamei o time corinthia de medíocre eu tava certo tem que ver no dicionário o que tu fala boa é não calma beleza a meta o 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 do o já il o o o o o o é confuso aquilo ali pelo amor de Deus ele botou uma seta mas a seta não tava bem eu não consigo entrar nesse prédio velho eu tentei três vezes eu tô invocar o milho aí agora que eu sou parceiro que porra foi essa cara eu tô desculpando meu Deus do céu nossa cara que foi um bug bizarro que eu bati no Lugero e travei colônio eu dei uma puta porrada na saída do do tubo ali mano de frear muito no bater aí eu freiei mas tava no ar mas eu tô no time eu tô no time Jeff eu tô filiado com o cyberpunk eu acho que essa da hora porra todo mundo tá filiado com vai ser o melhor jogo da terra os caras os caras os caras os caras os caras de aborte que red eu tô no time do Jeff eu tô no time do Jeff os caras já tão quase tentando fazer um jogo eu tô indo flopar só para poder calcular o Jeff já é gote já é gote não é gote não é gote nem aqui nem na novembro ai errei de novo cara vai tomar no cu esse prédio velho pau no cu do prédio velho velho puxa pro lado parece velho amanhã esse cara aqui ele tem a ele tem a manha dos tubos irmão os tubos dele tá bom ele sabe fazer o bagulho da cidade no tubo tuboso mano esse primeiro prédio tá bem feito o segundo aqui não encapa a entrada do segundo ali que mano você não freou na primeira já então é você não freia desde tem um tweet desde 2012 né e ele foi no muro com tudo você não freia o que a gente freou foi o muro meu pai eu freiei mais só que eu girei eu errei mesmo a girou ali então vai dar uma então vai dar uma então vai dar uma aí pra mim quase deu é aqui fudeu falou no gamer tamo meio longe dá uma avistadazinha na subida velho parecendo uma festa em capão ae 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 agradeço ai eu não vou frear não freia agora batera caramba demorei pra entender o que você falou ai deu muito certo agora entendi Agora eu acertei essa panra. A Batera seguiu. Se tu começar a futebolar, Batera, você vai pegando mais velocidade. Entendi. É, você vai conseguir uma vaca. Não pode errar. Acabou já a corrida, mano. É, só se eles errarem no finalzinho ali, na saída, que existe a possibilidade. Se o Lipton der uma de Jack. O que? Entendi. Uma das pessoas mais burras do... 2020. Cala louco. Não vai dar tempo. Parece mais um, talvez. Tá bem tuboso. É, o único problema de ter muito tubo é que pra quem tá vendo a live, a qualidade caiu um bocado, né? Ai meu Deus, vou bater, vou bater, vou bater. Bate. Bateu, né? Caraca! Valeu, Canarinho, louco pelos dois meses. RenanRF100 pelos dois meses também. Sou mais um tiozão do sofá que te acompanha. É nóis, Renan. Falei que ela é qualidade. Valeu pelos dois meses. Hubler690, valeu pelos três meses. Samuka1899, valeu pelos quatro meses. WellisonCillifor, valeu pelos dois meses. TG2612. Fier2, três meses, vou mandar seu supply. GabiSuassuna, terceiro mês também, muito obrigado. Em torresmo dog, primeiro mês e a Prime. Eu ganho pra todos. Tô com a cor aí no dicionário que fez. Junto com o Medillus. Se o Bojack vai ficar até quando? Passa aí, velho. Toda semana que vocês perguntam eu deixo mais uma. Eu fico vendo... Quem que falou uma vez que esse bonequinho é que nem o da Vivo, velho? Nunca desvi. Eu acho que foi você. O boneco da Vivo ali na praça. É a praça, cara. Eu nunca desvi. Eu nunca desvi isso. Paga nóis, aliás. É um bonequinho da Vivo meio troncho, mas é o bonequinho da Vivo. Nheeeeee. É, eu falei. Eu falei. Nheeeeee. Pô, não se viu o bonequinho da Vivo. Nheeeeee. Que que será que é isso aqui? Isso é uma nerf de água. É um sapo, é um sapo. É uma tartaruga, é uma tartaruga. É uma tartaruga tentando... Uma tartaruga parinha. Ah, exato. É um robô gigante do Star Wars que... Ah, eu vejo. Mano, ó. Ela tá com uma pata no chão e a outra da direita tá levantadinha até, mano. Ela tá andando mesmo. Nunca mais se esmeria a tartaruga, a tartaruga. Tô vendo essa tartaruga também. É muito uma tartaruga. Eu ia falar que é colono de quatro, mas ele falou que eu não posso fazer. Caralho, meu Deus. Caralho, mano. Bom, meus gamigos, esta é mais um circuitinho básico. Desta vez irão correr com o brioco do colono, então muito cuidado, pois tem viradas coisas muito curvas, lugares apertados e boosts. Então respeita. Tirando colono porque a loja tá aberta. Então vai colono. Quem quer escolher? Eu quero, mas por que o meu brioco? Correr com o meu brioco... Porque você vai correr de brioso. Porque você vai correr de brioso. Porque você vai correr de brioso. Você escolheu, inclusive. Você já escolheu. Ótima escolha, colono. Oi. Como é que o Game Awards não é dia 10 de novembro? Dezembro. Ah, é dezembro, ok. É. Ah, tá. VZA, né? VZA. VZVA. VTA. tem que apertar com farm. PUT SOME SPRUNKS ENCOME TRUNK! Bebe GABAQ. Ah, ninguém sabe mano, essa aí é a galera que tá se contra, hein, soltário. Ah, tá remontado, tá vendo? Ah, tá vendo? Caralho, cara. É, o Colom me proibite de falar Fall Guys aí. Geralmente se o jogo lança menos de um mês antes, ele não entra mais. Quem vai votar nem a gente não, mano, é o Zonalista, mano. Zonalista. É, esses caras botam 10 de antes lá pros caras jogarem lá e GG, mano. Eu acho que tinha que entrar, mano. Tá fazendo o senhor Lippon. Mas se não entrar nesse ano, entra no ano que vem. É, mas o jogo é desse ano, sabe? Tinha que correr com os jogos desse ano. Opa. Tá pra porta não, Lippon. Foi só pra testar, o carro é... Caramba! Pré, Márcio. Nossa, nossa, que espacinho. O Bodão fez merda. Tô respeitando. Eita, olha esse espacinho. Caralho, mas aí foi triste. Calma, tem que entrar. Que isso, Batera? Jogaram eu pra fora aqui, ó. Feliz. Vai logo, colono. Safado isso, Batera. Não é, mas foi sem querer. Olha aí, ó, porrido. Tá, mas cara, eu não sabia que vocês estavam ali. Eu sei. Não. Você manobra aí, manobra aí. É muito estranho, mas eu... Eu não posso deixar ele passar, ó. Ó, ó. É isso aí, bô. Toma no cu, agora eu tô escondido aqui. Ah, quis mandar... sei lá que barulho dessa aí. Você foi reto? Tentou me mandar de novo pra PQP, né, Batera? Eu entalei, eu entalei. Eu tava na varandinha ali, na sacadinha ali. Ele próprio já tá freio a máximo, mano. Tô respeitando. Nossa, não ficou mais nem C, né, essa? Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Eu que diga. Não! Não! Você não falou nada, Jeff. Ah, sério. Eu vou fazer a mesma coisa, tô resetando. Eu subi a calçadinha aqui. Não sobe a calçadinha. É, essa calçadinha é meio... dá uma rézinha. Eu também bati nela e fiquei. Pera aí, mano. É o colono gamer aqui. Nossa, esse Eduardo aqui. Não é o botão não, Lugiano. Eduardo. Ah, o colono gamer. Vai se fuder. Bate, pode bater, Jeff. Senão não sobe na calçadinha aqui. Ah, esquecido como esse carro é uma bosta. Tem calçadinha, velho. Tem, tem uma calçadinha ali. Tem uma calçadinha ali. Tem uma calçadinha, pô. Aquela calçadinha onde eu bati na sua bunda. Vai rápido, Vandressa. Senão não sobe a calçadinha. Se você passar normal, você bate na calçadinha. Não, acho que o Hayashi me ajudou. Isso, Mario. Obrigado. Mário. Mário. Mário freia, Mário. Vai. 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 Vou... Uma bola. Não, ele... Se era aquela rampa, ela lá eu passei reta, ela ficou. Ah. Tem outra aqui. Ah, essa eu gosto. Peguei. Esse cara é muito... Pala, pula, pula. O gozinho no que eu ouvi, hein, Lixo. É. Pega o... Pega o vácuo do pai aqui, Batero. Ficou muito longe, cara. Ficou muito longe. Tem muito pra trás. O colado me fudeu muito. Arrumpado. Você conhece como é a criatura. Cuidado aqui, Batero. Tem o sinal. Vai contar curva, bolacha, ali, velho. É uma curva longa. Isso é o que ela disse. Ah, não. Meu Deus. Derrepia demais. Caralho, esse semáforo aqui, mano. Tem outra volta. Tem outro pneu. Tem outra volta? Tem. Tem. Jesus, amado. É. Two laps. Ai, ai. Meu carro veio com problema, mano. É o motorista, né? O motorista, né? É o carro veio com tudo. É o carro que vai troca, né? É o carro que não jogou muito. É aquela PC que fica entre o banco e o volante. Às vezes é a minha equipe, cara. Talvez eu tenha uma equipe que não tá mexendo bem no carro. Pode ser isso. Aí você para pra lembrar que a sua equipe é você sozinha. E aí você... Ah, bravo. Isso aqui não é jogo bom que nem Fall Guys. Nossa. Tá ligando. Vamos jogar de Stonks. Bateu. Reverse ou Stonks. Reverse ou Stonks? Reverse ou Stonks? Reverse ou Stonks? Confusive Stonks. Ah, não. Eu tô preso! Tem vários Stonks. Nem fudendo. Vou te ajudar. Vou te ajudar. Puta que pariu, cara. Que pariu, cara? Não, você não tem noção como eu fiquei preso ali, lixo. É, eu nem vi também. Meu carro ficou sem contato das rodas pro chão, velho. Por que que o carro do colono é o comando de voz e o doce, né? Caralho, Lipo. Quase bati em tudo, velho. Eu? É que o do colono é do colono lógico. Teve um cruzamento. É, porque ele tem o Zenfolon. É, exatamente. Ficou com o carro. Ai, bosta. Acho que o reache é livre de combater. Ué, cara, se eu trocar de sistema operacional, eu vou ter um iFolono. IFolono, não dá. Não esquece de comprar o carregador, hein? É, isso. Isso é o maior mínimo, né? Ó, barrafas, barrafas pra Eva. Não, não tô falando. Eu tô com medo que isso vire padrão da indústria, cara. Ah, pior que vai, do Hayashi. Pior que vai mesmo, velho. Eventualmente. Se for um Motorola, vai ser Motorola Lundo. A Apple faz o negócio, e aí todo mundo copia. Ok, passei de primeiro aqui. Galaxiolono. Galaxiolono. É o quê? É o que também. Tu tá lá, tu? Ah, não. Olha esse colono na minha frente. Se espira, porra! Vai batendo, velho. Vai batendo, velho. Vai direita. Vai. Ai. Bora, Liza, cara. Tem que frear, se não frear, não passa. Obrigado. Ih. Calma aí. Opa, é mal, velho. Caralho, ele colou numa pedra, numa porra no meu caminho. É. Que pariu. O cara conseguiu errar a calçadinha. Ele conseguiu errar a calçadinha. Devia fazer futebol. Ai, meu Deus, cara. Vamos embora, Bril. Ah, olha essa zebra me girando. A gente vai tomar em si agora. O que? Jerry, você teleportou na minha tela. Eu juro pra você. Você tava muito longe. Vai tomar em si, cara. Muito longe. Alguém clipa e manda isso pra ele. Ele tava longe não só fisicamente, como no minimapa. Eu olhei o minimapa ainda. Acho que o Lipton não tá acreditando. Esse foi o maior lag da história do GTA. Olha, de novo. Ele lagou no ar agora pra mim. O Bodão tá muito lagadão. Olha, eu não sei onde você tá, Ludiário. Pra mim, você bateu com um guardrail. Mas eu não tô vendo ninguém lagar. Agora você voltou pra mim. Ah, pra mim você bateu de novo. Meu Deus. Não, mas eu tô sempre lagadão pra mim, cara. Nossa, só tô reforçando o foco. Nossa, a rota deve ser ruim. O que me fudeu mais do que me ajudou, velho? Para de me dar sub e vem correr. Seu pau no cu. Que isso? Caralho. Depois dessa, eu cancelava de sub. Mas se quiser, dando um pai. Vem, 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 vem correr. Estou esperando aqui. A gente tá com problema no PC, eu acho, o Kadok. Ah, pra dar sub e ele não tá com problema no PC. Ah, perigo. Ele só jogou o celular. Caralho. O celular também. Requerimentos mínimos pra dar sub agora. Há uma hora e meio atrás, mano. Há duas horas atrás, o Kadok botou no grupo. Galera, hoje não vai dar pra mim. Ah, não acredito que eu vou tomar uma NC pra fupa desse Brocha, cara. Ih, vai tomar uma NC, velho. Não, não. E eu passei o coluno, eu passei o coluno. Ou não? Passei com você? Não, não sei o que que passou. Aqui você tá fazendo merda, aqui você tá batendo na parede. Mentira. É, o coluno tá ligado, eu tô. Que isso? Bugou pra mim? Ali, ó, o maior lag da história. Kadok, trocou o tablet. Trocar a porra desse Vanderson? É, porque minha torcida no final tá você, Vanderson, fazendo loop-loop de tiozão. Eu não joguei GTA com vocês no tablet. 42. No tablet? Não, o tablet foi boa. Não, no tablet não, pô. No tablet rodava todos os jogos até 2020. Você não jogou. Até 2012, acho que era. É, o GTA 2013, por favor. Cara, vendi 500 contas daquela merda, velho. Caralho. Porra. Não, o tablet rodava todo. Pera, mas só o tablet ou o tablet com o sistema que rodava o mouse de carrinho e o teclado e tudo? Não, sistema completo. Mano, tá muito engraçado, o coluno colocava, o tablet tinha uma porta USB, aí ele colocava um hub USB. Tablet gamer. Nesse hub USB ele colocava um mouse, pra ele usar o tablet. Colocava o teclado. E também um pendrive. Ele pergunta, por que o pendrive? Porque o pendrive era pra aumentar a memória virtual do tablet. Imagina o input lag que ele devia ter, velho. Ai, ai. Ele entrava na partida do Blur tão lagado, que ele terminava atrás da gente, aí o jogo compensava o tempo dele e ele ganhava, velho. Mas calma aí, calma aí, é um sapo de perna de pau, é um sapo de perna de pau. E aparecia que eu tinha ganhado o jogo, era o melhor computador da história pra jogar games multiplayer. Aquele tablet ajudou o coluno a bater vários recordes do game. Ele falou que ele nunca mais ia ter o computador, porque ele já tinha dado que tinha o computador não. E aí, já falando, você não vai dar tempo. Ficando calar na boca. Salve, salve, galeres. Nessa picha, vocês irão viajar no ritmo da night. Irão passar pela ponte mais linda de Los Santos. E como sempre, com muito tubo. Vocês estão prontas, crianças? Eu não ouvi direito. Então, let's go, bebês. Ninguém vai... Eu falei! Ele vai, acho que vai mandar alguma coisa nesse grupo. A gente não consegue nem se organizar pra jogar um jogo, velho. Vamos de Wagner. O Jeff matou a Mangas, não foi? Wagner, foi. Wagner não. Quem que matou a Mangas? Meu carro, meu carro. Tô sete. Queria mais jogar e menos apareceu. Wagner, com o V lá do esquerdo. Hayashi. Hum. Por que você não para de chamar o seu chat de filhos e chamar eles de Hayamoris? Meu Deus. Beleza, cara. Ele não é, o japonês não é uma pessoa carinhosa. Eu sou uma pessoa retardada. Hayamoris. Não é, velho. Daqui a pouco eu acho que eu ter os carinhas dele. Tá vendo o chat do japonês? Filhos ainda é tipo debochando. Filhos é tipo filho. Que isso? Toma o deboche aí, otário. 50 reais essa daí? Não entendo o que vai acontecer, mas ele vai formar. Caralho. Colônio deu uma debochada no Colônio. Vai dar uma debochada em mais algum aí, ó. É, não, não foi só o Wanderthal, não. Meu Deus, mas de novo? Colônio travou no boost. Colônio travou no boost. Eu também, velho. Ah, eu também me fodi no boost agora. E eu de novo, meu Deus. Caralho. Nossa senhora. Eu acho que é o carro, é muito baixo. É, acho que o carro é baixo. Ele tem aquele spoiler na frente ali, daí... Não precisa subir cor. Se esse carro tivesse spoiler mesmo, ele já falava quem ia ganhar a corrida, mano. Eu e o meu Deus, velho. Esse cara foi bom, ele não foi... Ah, é, não, perto do que ele faz, velho. Tem uma ação natural com o instinto fazer isso com você agora. Ah, caiu sua boca. Pode jogar bolinha de gude, pô. Eu vou rodar o Jeff. Eu vou jogar bolinha de gude. Ah, eu tenho que jogar lá na hora do vídeo. Ah, legal, o carro, mano. Não, bateira, você tem que ir. Ah, mas são play aí na live bomb. Você tá em segundo. Ainda tô em segundo, preciso colar lá. Ah, o dia que eu colei na live do Lip, tô on-mail e ele desativou a ranked, mano. Um monte de ponto lá, não contou nada lá no Mabels lá. Como é que chama? Mabels. Marbles, acho que é. Marbles. Marbles on stream. Mabels. Mabels on stream. Ah, não, 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 não. Será? Será? Será que eu me pego? Nossa, ai, não pegou. Eu achei que dá pra pegar por fora. Inacreditável. Calma, Márcio. Acho que o que me fudeu foi a saco. O Márcio não tá com o nome, não, cara. O Márcio tá igual com esse play, cara. Nossa, mas... Não, mas você não caiu na pista, não, não é possível, não é possível. Caiu na pista. Ah, que cara, que cara, cagado. Caralho, cagado. Não é possível. Ah, ele bateu numa luzinha na saída do... É, ele bateu em alguma coisa no ar, velho. Não, mas aquela luzinha não tem física. Não tem física, não? Mano, ele bateu em alguma coisa no ar, porque ele tava indo e aí ele travou no ar. Ó, esses boost aí é melhor fugir deles, viu, cara. Ai, descolei. Descolei. Pelo menos se for a luzinha que eu tô pensando. Não sei se é outra. É, a luzinha parece aquela de... O topo do prédio. É um... Puta, mas esse boost aqui, what the fuck? É, eu tô vendo, mano. Não me refleto no bar, velho. Que isso, cara. Muito cagado os boost. Ninguém vai pegar aquilo ali, velho. Ai, ai, que mal, puxa. Não, não deu ruim, achei cada um. Show, ali. Como é que o Batero ainda não comprou nenhuma skin pra bolinha de boost dele, né, cara? Não sei. Ah, cala a boca. Nem gastei dinheiro no outro jogo lá que eu tô jogando, pô. Aí, mano, né? Aí, é, é, gente. O seu sobrinho tá viciado em Fortnite, Batero? Eu falei pra ele usar o código Batero. Quem que tá viciado? Meu sobrinho, com oito anos. Olha aí, ó. Usa o código Batero aí que é nóis. Não, não falei. Tá sem esbola. Tá sem esbola? Tá sem esbola, mano. Não, não, o carro é muito ruim. É, a gente jogava as rola. Ai, tem medo. Ai, tem medo. É, tem medo. Ai, tem medo. Ai, isso vai dar merda. mas ele não foi capaz não 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 ui porra mas ta no meio do pulo é não aqui esse pulo ai ingrato é esse aqui foi escroto me fudir aqui ingrato você cai no meio do jardim sim me fudir totalmente os arroba nata ai meu deus o craus o craus o craus ele travou ali ou ele bateu em alguma coisa ele parou ele largou caralho no dinheiro arrombado o craus comigo não o craus ta 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 ótimo pra mim podia ter dado de problema ta ótimo sai da minha frente mano a bota não vai passar é impossível a bota não vai passar não vai passar não vai passar sim caralho só é né o dinheiro não me passou não vou arrombar vou arrombar dao não eu bati em alguma coisa que eu não sei o que que foi lá que reapareceu as luzinhas e que me fez outra eu vou admitir mas você bateu o que na luz em cima ou do lado foi no meio do ar eu acho que foi a luzinha então não era uma luz era um negócio de focus provavel que tenha sido isso to muito curioso agora a luzinha eu lembrava de ser só a luz ela não tem um prop o bagul de focus tem um caninho ele tava voando tinha um monte no meio ó ó ó ó é um tênis amarrado no outro deixa eu falar primeiro a minha falei ó primeiro olhe older ela é daquele personagem ó o na 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 e eu não lembro daquele personagem o não salve meus gamigulus essa pista é em homenagem ao tham junto meu velho Velho, espero que tu não morra em live, por mais que iria ser épico, Brinks, então aproveita e apiste, o VanDep vai amar as escolhas de carro, quem quer escolher? Arrombado? Arrombado, Jami? Ninguém quer escolher? O nome da corrida tinha que ser Dromedario, velho. Eu vou fazer a VanDepal 2. Deslike, deslike, beleza, vamos de XXR, XXR, qual que é melhor pra tubo? O XF é um pouco melhor, eu acho que pra tubo Xxereca é uma bosta, é bom nenhum vai ser, velho, ah, que birra que vocês tem, é que o carro é ruim pra tubo, só isso, o carro é bonito pra caralho, mas acabou aí, tá ligado? O carro é medíocre, esse é medíocre, medíocre no estilo brasileiro, é, mas no dicionário é mediano mesmo. Ué, ué, que porra foi essa de errado? Eu vou cair no buraco e não vou. Nossa, sobrevivi. Polone escudiu. Polone escudiu. Ui. Caralho, Lipton. Ah, eu odeio estacionamento, cara. É a mediocridade dele que fez ir, né? Podia ter ido por baixo, que idiota. Não era pra subir, sabe? Não era pra subir, sabe? Não era pra subir, sabe? Não, era assim, mas é que... A gente não correu, na semana passada teve um estacionamento também. Era, era. Era horrível, velho. Como que deve ir por baixo? Não, eu tô falando no pulo. Eu pulei e caí no meio, tá ligado? Ai, eu tive que iniciar. Eu não vi, mas eu achei que ia acontecer comigo. Se você continuar indo pro baixo, você pega o Jack Point lá na frente. Não, mas eu reiniciei e tô muito atrás. Sim, sim, sim. Sua pista, hein? Não pode tomar. É, batida ali. Ó, começou, começou o Carra Samba, ó. Samba Juliana, vai. Globereza, caralho. Globereza. Esse é um dos piores meninos que pegou, velho. É um dos melhores. Era o Globololfo, virou Globololfo. Globololfo. O que é isso? Mano, um cara que não conhece a live, um cara que não conhece a live e ouve Globololfo, ele não sabe o que tá acontecendo. Ele vai achar que o Adolfo apareceu na Globo. Globereza é que fica sambando no carro. Fica sambando, que nem a Globereza. Tem nem ideia disso. Lembra da Globereza? Eu não sei, mas deu certo. Vai descer outros treinamentos. Ah, velho. Nossa, aqui é a luz alta que pode, mas não bate. Essa tá teleportando aqui, eu não sei ilusitar. Eu também, você também tava teleportando agora. Ah, eu tô 30 segundos de todo mundo, velho. Não, essa é a vida inteira, velho. Opa. Aí, aí. O audiozinho bom, o audiozinho bom esse aí, hein. Audiozinho bom esse aí, mano. Um puta silêncio de meio segundo. Olha o caminho que eu fiz. Dá pra fazer, que eu não tive coragem. Opa, opa. Um. Ai. Nossa. Nossa. Ah, pensei que você tava falando só de mim. Não, eu fiz igualzinho, eu não vi, cara. A muretinha ali, vou sair voando. Uma rampa escondida. Ai, ai. Se esse carro sai do chão por 2 centésimos, ele morre, velho. Ah, isso é meme daqui, Globololfo? É meme daqui. Você não tava correndo. Pior que eu não lembro desse meme. Era que o Adolfo ficava andando pela pista zigue-zague. Ficava sambando. Aí o VanDev falou que ele parecia uma globeleta sambando na pista. Aí virou o Globololfo. Aí virou o Globololfo. Esse eu não lembrava mesmo. Nossa, eu não lembro desse. É que é triste mesmo. É pessoal esse meme. Não. Eu só lembro do... É o melhor meme que a gente criou. Caraca, coração. Melhor meme. Eu falei que o pior é que pegou, mas pelo visto não pegou não, né? Ah, é. Ninguém lembrava. Não deixa eu chupar. Não deixa eu chupar. Ninguém fala. Pega, pega a espada. Não. Pega, pega a espada. Caraca, quase. Isso tem que... Tem que ficar atrás, fica atrás. Eu tô atrás. Gosto, mas ele faz muito bem Elos, então... Faz, faz, faz. Você passou? Você passou? Cara, mano. Eita. Comerida, desgraça dos outros. Cara, vai dar merda aqui, colono. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Caraca, não. Eu sou eu. Oh, é. É. Você riu. Ah, não. Ah, não. Eu tô nem doada. O cara não sabe falar, mano. Ah, não. A física trolou, mano. A física trolou você até agora. Pega ele. Pega ele. Exatamente. Trola ele, trola ele. Trola ele. Trola ele. Não, 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 não. Cara, mano, tem umas boias vingadas, hein, velho. Calma, Alisson. Calma, Alisson. Calma, Alisson. Calma, dona Wild. Desculpa, falando. Vambora, vambora. Caracaqueiro que... Boias, boias, tem as boias. É bugadaça aqui, velho. Dá para chegar não, já, o carro está quicando aqui. Agora, agora. Ah, não, Colono. Agora, agora. Ai, ai. Agora, louco. Não fez nada, não. Não fez nada. Não dá para ficar nem a reta, velho. O Colono, eu vou brinhar essa no livro. Caracaqueiro. Cara, eu tinha que ficar, carro, porra. Meu Deus. Aqui embaixo, que ele fica. Ah, não, Colono, para com isso, cara. Vamos fazer um problema horrível. Isso é horrível, velho. Pode ser horrível. A gente está sozinho aqui. Vamos correr atrás dos caras. Para de... Que filho, a pista não está sozinho, não. É o Mickey, é o Mickey. É o Mickey, total. Jesus Christ. Nossa, tem uma trollada ali. Tem dois na pista. Vandemito. Essa é a trollada? Talvez. Não, é que ele falou... Vandemito! 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 Eu vi a trollada, eu vi a trollada. Passei todo mundo! A trollada é um cavalete ali, velho. Eu passei no cavalete, mas não aconteceu nada. Ah, tô malucu que é incesto? Dá pouco, velho. A gente estava em terceiro, seu horrível. Aquilo ali não era duro, eu achei que era duro. Não, eu vi quebra, eu vi quebra, eu vi quebra. Eu explorei essa porra. Dá pra terminar? Dá pra terminar. Acho que ele ficou puto. Falta o Tapu aí pra ele. Eu soltei pro Vandemito. É melhor não, velho. Ele me colou no rindo, pa. Caralho, fiquei incesto, velho. Tudo 5,40, do terceiro ao sexto. Tá puto, velho. É que nós, caralho, eles ficam complementando os áudios. Aí é mais delicado. Então vai, vai. Vamos ver se o seu chat vai complementar esse aqui, vai. Só um aleatório, vai. Vamos ver se eles vão complementar esse, vai. Salve, Gamigolinos. Nessa pista vocês irão correr com carros diferenciados e em um terreno diferenciado. Então, mão na manha. O intuito da corrida é mais pro lado da zoeira mesmo e não de uma corrida normal. Mas relaxem, nada de trollada. E Márcio Freia, obrigado. Eu freia, velho. Quem vai escolher? Eu queria, mas eu não posso. Faltam dois. Eu também. Eu já escolhi, já. Mano, o meu toque com todas as palavras com letra maiúscula ali, mano. Faltou o japonês, não? Eu vou escolher essa, filho. Então, não falta mais. Mas falta mais um. Ah, eu achei que tinha escolha. Melhor do que o Duny, qualquer um dos dois aí. Hum, a gente vai. Qual o carro? A gente vai de Marshall. Ok. E com o Japão, tá rato. Tem país rojo. Tem país rojo. Tem país rojo. Não, não tem aqui, cara. Tem país azul, mano. Colômbia é mais laranja que amarelo, mano. Eu vou de Colômbia. Colômbia é laranja. Não, tá mais laranja que amarelo aqui. Eu tô difícil, eu acho. Esse é a Holanda, né? Ah, oi, eu... Tô voando, tô voando, tô voando, tô voando. Lugier tá voando. Tô voando, tô voando, tô voando. Isso, Lugier tá voando mesmo. Eu escolhi o Canadá e fiquei dos Estados Unidos. What the fuck? Lugier, volta pra mim. Vou voltar. Acelera que cai. O botão tá de México, mano. Nossa. Bateu rápido. Eu não achei nenhum na rua. Bateu rápido. Foi eu, foi eu, foi eu. Foi a porra, mas... Entendi. Eu não tenho habilidade com esse cara aqui, não. Desculpa. Esse cara é o Van Depp, olha lá. Ele não quer frear, mano. Olha lá, ó. É o vácuo. Tirei aqui. Tem alguém sendo atropelado ali atrás do céu. Viu que era o Van Depp, ele não quis frear nem fudendo, mano. Batido e arrombando. Opa. Aaaaah, tá afagado. Tá afagado, obrigado, velho. Opa. Caralho. Meu Deus do céu. Opa. Eita, olha aí. Opa, opa. Complicado. Ai, 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 ai. Calma aí, gente. É por aí mesmo. Parabéns, hein, cara. É, parabéns. Arromarco, né, mano? Ih, afogou, afogou. É. Já me afogou, já me afogou. Afoguei. Batera capotou. Batera capotou. Acelera. Ai, meu Deus. Vamos ver. Nossa, eu morri meio. Ai, meu carro ficou preso. Afoguei. É verdade. Demoário, demoário. Quando afoga, demora pra caralho. É uma merda. Por que o Batera tá aqui? Nigéria? Jamaica. Eita. Caralho. Caralho. Não deu pra ver a bandeira. Eu só vi o verde, ué. Eu não vi a bandeira, caralho. Eu vi o verde, pô. Nossa, achei que eu nem ia pegar. Ai, ai. Tô de Mexicuzinho. Porra, tu acha que eu não sei a bandeira da Jamaica. Eu não sei a bandeira da Jamaica. Eu também. Mas vou nascer morrendo aqui. Caralho, mas esse carro é muito doido, velho, de novo. Ah, esse carro é melhor que o Duny, mano. É, eu devia ter que fazer a bandeira da Jamaica. Ah, o Duny não afundava. Ah, mas não daria? Ah, esse carro é melhor que o Duny. Ah, mano. Morreu de novo? Morreu. O Duny é um poro, mano. Poro na água vai longe. Caralho. O Duny é um poro. Caralho. Qualquer teléfono, Duny, ele capota pro lado, porra. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Morreu de Rafael. Tem um buraco aqui no meio do rio. É, o negócio é indo pegando a terrinha aqui, porra. Ah, tu já viu um todo? Pega o checkpoint de ele morrer. Ah, pegou. Acho que pegou, acho que pegou. Tá louco. Sai da frente! Tem que ir, porra. Ei, Deus do nicho, tu acabei de pegar. Vamos dar uma corrida, hein, cara. Pô, parabéns, mano. Leito do reino. Estou, tá. Ah, eu toquei. Ah, eu toquei. Como assim quando eu toquei? É, tava virado, bate errado. Não, não era eu, cara. Não é possível que ele testou e morria pra caralho e ainda assim tipo... Mas ele falou na descrição, Batera. Ele falou, tipo, é um pouquinho zoeira, mas não é. Ah, não é. É trolada. Ah, não é trolada. Mas é zoeira, né? É. Trolada seria, sei lá, apontar pra direção errada de propósito, sabe? Olha assim. A gente teve até wallrun fácil. Falso. Falso. Aqui, ó, dá pra vir pelas berolinhas aqui, ó. É, eu to indo onde tem as terrinhas aqui também, ó. Berolinha. Eu peguei uma manha pra antecipar a morte do automóvel aqui, porra. Caralho. Assassinato esse daí. Gromedário? O carro gritou. Ah, o problema é mais quando tinha aquelas mini cachoeiras. Não. 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 A gente ainda botou o checkpoint em um lugar amigável, cara. Opa, porra. Pra ter corrida, né? Pra ter corrida, né? Pra ter corrida, né? No meio ele não consegue. É. Não sei nem se ele consegue pôr em cima da água o checkpoint. O que é que consegue? Eu, eu. Ah, mas eu morri dez vezes, mano. Ah, se meu carro parar se impede eu a largar ele ali, mano. Ih, tem tubão, tuboso. Pra todo mundo ver essa obra de arte. Nossa, tem tubo. Tubão. Psicodélico em top isso aqui, o tubo, cara. Não sei o que vai ser isso no tubo, não. Com o boost até o trator sobe, mano. Vai ter, vai ter. Ah, mas o carro não é lentão. Ele é... Ah, tá escondido. É boost stealth. Boost stealth. É um boost meio camper, tipo o Colombo. Não, gente, eu nunca pera muito tempo que eu falei jogar COD. O que que você joga agora? Quem tá jogando COD agora é o 17. Eu entendi o que você fez aí, entendi. Eu entendi o que você fez aí. Ah, japonês! Eu já ia fazer, então tá de boa. Ai, meu Deus. Aí, ó. Cai e não capotei. É um carro incrível, velho. Ah, meu pouso foi monstro, mas... Se eu pusei... Não, Lipton! Ah, Lipton. Foi mal, Lipton. Eu frio. Eu frio. Calma. 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 Calma aí que vai escalar, japonês. Escalar o quê, mano? Tão precisando abaixar. Ah, achei que a gente ia escalar o tubão. Que isso? Caralho. Calma, vamos. Eu não consigo te ver, japonês. Eu não consigo te ver. Meu Deus, meu Deus. Vem, vamos bater. 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 Caralho. Eu não tô enxergando nada. Como assim, mordão? Como que deu certo isso, cara? Inacreditável, cara. Esse aqui é o futebol pro-erdal. E não giramos, mano. Ah, vou ficar em sexto de novo. Eu tava em primeiro. Olha, inacreditável. Pô, velho. Eu tava em primeiro, velho. Fui pra sexto, velho. Calma, tem um finalzão aqui, cheio de vácuo. Tem. Tem um final cheio de rampa. Cheio de rampa. Esse carro é esse inteiro. Tem que tá aqui. Ah, meu Deus. Não capota. Vambora. Ah! Ah, terceiro. Aquela arvorezinha do caminho. Fudeu. Tô capotando, mano. Passei! Passei ou não? Não sei, velho. Não passou. Não passou. Caralho, Jeff tá sofrendo ali, coitado. Que novo! Tô. Passei no caminho! Eu vou passar o... Ó, o Jaiminho falou no meu chat aqui. O Jaiminho falou no meu chat que no teste dele não tava morrendo. É, ele falou uma fita também. A minha teoria é por causa da ajuda, mano. É, ele primeiro colocado fica mais lento. E aí acaba morrendo. Pode ser, né? Mas acontece, mano. Acontece. Ah, a pista não foi ruim. Ah, ah. Ainda mais que ele avisou que é porque era meio da zoeira. De novo, maluco. Chegando no final. Mas é consistência, Wander. Pegar o abraço. Ah, o outro eu tava em terceiro com a instinto. Aí escopo primeiro e vou passar. Tu não aguento. Pô, mas eu ia passar ali. Todo mundo, o Hayashi me sujou, velho. Eu? Sim. Eu te sujei, entendi. Sim. Eu pousei na tua frente. Se a polícia chegasse, ia falar quem bateu atrás de quem. Hum, o Hayashi bateu no para-choque do Lipton. É assim, velho. É assim. É assim. Por isso que a galera dá ré no outro, no trânsito, quando tá bravo. Aí fala pra polícia, olha, ele bateu em mim. É. É por isso que tem que ter câmera gravando. Exato. Exato. Eu tenho uma câmera gêmea. Você tem câmera gravando? Tem, velho. Colô, né? Não, o Colô... Gravando. Eu tenho. Você tem uma câmera? Eu tenho, pra ver, eu tenho uma câmera gravando. Eu tenho, pra ver, eu tenho uma câmera gravando. Tô da empolgação dele pra falar que eu tô aqui. É, eu tenho. É, eu tenho. É só pra bater, eu tenho nada, né? Ninguém deu ré ainda pra bater no seu carro. Eu providenciei É fone do celular no seu bolso Depois que ele dá um nó sozinho Pode ser Não peguei a pessoa matando outra pessoa Não peguei assalto Não peguei nada ainda pra mandar X-Race, manda lá pro X-Race Eu quero pegar alguma coisa e mandar pra X-Race Quero pegar um capão, imagina Não acontece nada Chegamos ao fim de mais uma playlist Espero que tenham gostado Pra terminar eu tentei ser ousado Como sempre, façam fila nas subidas Pra não dar cocô e espero vocês na próxima playlist Mais uma coisa, Iago Vai tomar no C Quem quer escolher Caralho, vai tá o Diagão Rivalidade de escândalo Já? Quem que não escolheu Eu escolhi Eu não escolhi Ah, que triste Pô, parece alguém nadando Parecia mesmo Ah, Nero Custom Ah, velho Só escolhe esse Só escolhe esse Só escolhe esse Só escolhe esse Algum problema? Muita falta de sorte no final, cara Esse cara é lindo, cara Esse cara é lindo, cara Esse é uma corrida verde, hein? Ué, man Eu tenho um preferido Ué, man Ué, man Mas é muito ruim Caralho Bom contraste É três horas A gente teve O Jero ficou ou foi lag? Eu fiquei Caralho Quem ficou fui eu Foi lag não, mano Foi lag não, mano Foi lag não, mano Foi tu mesmo O que é isso? O que é isso? E esse drift aqui? E esse drift? Não, não, não Não sei, mas aconteceu igual comigo Ah, não, não, não Eu tô caindo pro outro lado Foi mal, foi mal Foi mal Mais um áudio Mais um áudio Insisto no outro Quantos áudios você tem atualmente? Que que é isso, cara Vai tomar assim 743 Morri, chate Hip Mano, eu também bati ele Não Porra, não concordo Caralho O mais usado, indiscutivelmente, é o do Mandep No puro do Mandep No puro do Mandep Se eu dou oi no charge do Colón Esquece É o cu do Mandep É o pipi É o pipi no cu do Mandep Teve uma época Que isso Que a gente pode botar um veneno de 1 minuto No cu do Mandep A gente não usava Ai, ó, de novo, velho Você tem que manter a contagem Dia, o Colón Pra quando chegar num número importante Ah, isso é Tem um áudio importante, velho Tem que fumar no cu, velho Ah, eu buguei várias lá atrás Tô servindo agora Ah Tem o potencial pra Tung Tung Ah, não, velho Porque a pista tá trolando absurdo Ah, não acredito O velho tá dando sorte ali E tá achando que tá Correndo pra caralho Porra, não acredito Nossa, eu vi 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 Uh, quase fui Ah, eu vi, cara Eu vi Que isso aqui, gente? Legal Esse eu não tinha visto Ah, é um cruzamento É um cruzamento É, é Ah, não acredito que eu tô errando de novo Por que que ele tirou o futebol na futebol na ocuação? Wrong way? Ah, não. É aqui, ó. Ah, vão cair pra último. Eu tomei primeiro de novo. Esse jogo, meu Deus. Que isso? Meu Deus. Não, eu tomei primeiro, errei. Ele tomei primeiro, ele tomei primeiro. Eu tava atrás dele, ele deu na trave lá. Ah, cara. Se tivesse 12 checkpoints, eu ganhava foda-se. Ah, não! Olha isso! Ai, puta do cacete, cara! Eu trombei com algum filho da puta! Ah, cara, vai se foder, mano! Eu nunca bati em tantas coisas diferentes numa corrida, velho. Quando eu to recuperando, eu bato em alguma coisa, velho. Você foi por cima, Dodão? Ah, tá. Nossa, achei que tinha ido por cima, eu capotei. Eu fiz um looping voando, tipo... Isso, velho! Tá rindo em mim? Tá rindo em mim? Pra fazer o que é assim? Ai, meu Deus, eu vou bater de novo. Não bati, beleza. Fala a boca, já, cara. Ah, eu peguei o ângulo perfeito de vocês fudendo. Opa! Caralho, velho! Meu Deus do céu! Essa pista é muito confusa, cara! Essa puta é muito confusa, cara! Essa puta é muito confusa, velho! Essa puta é muito confusa! Acho que é igual! Mano! Cara, tudo pulo no carro e não acerta o pulo, velho. Eu não enxerguei com o fato de ela ser preta. Ah, não, descolou. Eu não enxerguei. Pode ser velho também? E eu sou velho também. Calma, calma que dá pra consertar isso aqui. Eu acho que eu não tô no tubo errado, certo? Ah, agora eu tô. Que almoço, cara! Caraca, no dia que eu te avesso! Meu Deus do céu, cara! Eu não explodi, pelo menos. Inacreditável, mano! Esse pô não tá em primeiro, mano. Se acaba ali na frente eu ganho, ia ser lindo. Tá dando tudo errado essa porra, velho! Eu vou tomar INC também, velho. Na moral, mano. Tomar INC, porra! É, eu vou tomar INC, porra, nessa aqui, com certeza. Obra radical do Nilton! Isso porque eu tava lá bem... Agora eu tô bem mal. Não deixei de estar bem, né, bateria? O pensamento é esse. É, acho que é isso que importa, né? Caralho! Caralho, velho! Caralho, velho! Deu tudo errado, mano! Vai tomar um cu! Um Tipton! Um Tipton! Eu nunca corrido uma corrida que deu tanta coisa errada, na moral. É, pra mim deu muita coisa errada mesmo. Era um nível de corrida meio avançado. Não, avançado é o caralho! Avançado é o meu caralho! Não, ele fez umas coisas bem avançadas e que são difíceis de... Acho que os elementos que eram muito fáceis. Esse carro não era o ideal pra essa corrida, essa é a verdade. Ufa, legal! Que porra fez essa? Não sei, parecia um microfone horrível do Vandeiro. Eu falei que eu não fui nem... Caralho! Olha lá, o microfone do Vandeiro quando estoura, mano. Cara, eu acho que o Rick do Vandeiro... Quando o clipe ele peida, mano. Eu falei que ele não foi legal, eu tô... O Mike começa a chorar. Tu não tá me ouvindo? Eu tô de boa, poxa. Ah, quase peguei ele. Que gostoso. A playlist foi muito boa, hein, do Jaime. Muito boa, muito boa, muito bom. Parabéns, Jaime. Foi legal, Jaime. Foi legal, Jaime. Parabéns, Jaime. Obrigado, obrigado. Se quiser fazer uma melhor... Caralho! Ué, não! Tchau, tchau.